JURUBA! Ah véi, lá véi, se for pra me ajudar véi, não vinha pode... JURUBA! Pera aí rapaz! Você tá me ajudando assim no meio do lixo sabe? E essas penas? Vai te chudar seu desmantelado, tá no meio do lixo seu desmantelado. E essas galinhas? Essas galinhas me deram. Todas que você vinha aqui eu digo que me deram. Não comprei nenhuma você. Tá, vai lá, vai lá. Se você comprei você não vai me dar nada. Tá do meio seu desmantelado. JURUBA! Rapaz não é possível nem dober a caixa de caba... Ei, 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 ei! JURUBA! Pera JURUBA! Pera JURUBA! Pera JURUBA! Cheio, cheio, pegue ele, cheio, cheio, cheio. Cheio cachorro, pegue ele. Rapaz ainda bem que não tem o seu olho. O bicho é de tanta faixa. Olha, você me jogando lixo em mim ó. Você não presta, você não presta pra nada. Tem que fazer nem um comer que coma aqui em casa. Meu braço viu? Eu posso. Ela pode ter quebrado. É? Ela pode ter quebrado. Não fez nada. Ela pode ter quebrado seu desmantelado. Ei, deixa o que você quer aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai seu desmantelado. Pera aí, eu quero cerveja. Cerveja? Você não tá vindo culpado não? Isso aqui é o que? Não, é merda. É merda pra você comer. Você quer comer merda? Não, não quer não. Sim, eu pensava que você queria comer merda. Vai, vai buscar. Vai buscar. Vai buscar. Pronto, eu barro. Vai buscar cerveja. Pronto. No barro é bem direitinho, hein? Tá. Não rende com cachorrado não. Você não ajuda ninguém. O que é que tá acontecendo? Tá perto de morrer você. Tá perto de morrer. Nunca vi você me ajudar em nada. Como é isso? Tinha a tona da cerveja, hein? Mas rapaz, o que é que o Mari tá fazendo? Mano, que é isso? Mano, que é isso? Mano, que é isso? Vem aqui seu cabeça agora. Pega, cai. Pega o berna que o Mari tá lá.